Porque o mais importante é isso, né? É saúde, é paz, é a família também. Não é só a gente correr atrás, a gente resolve, só não dá jeito pra morte, né? Perfeito, exatamente. E eu gostei muito do óculos, da armação do óculos da senhora. Parabéns, que armação bonita, hein? Que chique, né? A cara da riqueza, viu? Parabéns, meu Deus. Parabéns, que escolha, hein? Arrasou, hein? Arrasou. Meu Deus, isso é muito engraçado. Não, mas é verdade, né? Eu gostei mesmo. Achei, é assim, um negócio que chama atenção, bonito, chique. Sabe, cara de chique, né? Cara da riqueza. Conta comigo, eu vi o que tá acontecendo. Mas o professor, a senhora ganhou um amigo aqui, tá? Então, eu sou quase uma aluna já, né? Porque eu tenho assistido tantas aulas. Que legal. Mas é bom assim, né, as aulas? Eu sou só que eu faço e já tenho de cor tudo que eu vou perguntar, mas agora eu vou perguntar pro... Mas é bom, eu fico feliz quando eu assisto minhas aulas, né? Peço pra Deus que chegue as pessoas certas. Porque eu consigo livrar muita gente de dor de cabeça, de problema, de advogado, advogado enrolado. Exatamente. Hoje eu atendi... Esse é que é o ponto principal, é esse aí. Hoje eu atendi uma moça aqui, e ela foi na advogada, e ela falou, professor Júlio, eu te acompanho... E ela falou bem assim. Achei engraçado, desculpa a rir aqui, mas não tem jeito. Ela falou assim, professor Júlio, eu tinha acompanho desde a época que você era gordo, né? Porque eu era bem mais forte, né? É, eu não acompanhei todos os tempos, não. Ela não me falou por... Ela foi... Tadinha, ela não falou por maldade, né? É lógico. É, mas na TV Justiça eu tava estourando. Essa aqui especifica, né? O que é o tempo era, né? Na TV Justiça, quando eu gravava o Saber Direito, né? Ainda gravo. Na TV Justiça eu tava estourando, eu tava muito forte. Era uma época que a gente comia muita besteira antes do infarto. E aí ela falou que me acompanhava naquela época. E olha que interessante. Era uma ação de uso campeão, ela foi no advogado, e tinha uma questão criminal. Aí o advogado falou pra ela assim, olha, aí no uso campeão nós vamos pegar o sujeito aqui, 171. Não tem nada a ver, criminal é uma coisa, uso campeão é cível. Ou seja, através das minhas aulas, ela viu que a advogada era um picareta e tava enrolando ela, né? É. Aí foi. Tá, isso aí é pra medo, né? É. Pegar uma picareta. Aí eu assistindo as aulas, assistindo várias previstas, né? E vendo o vídeo como é, eu falei, vou perguntar pra quem pede, né? Então, é o seguinte, eu moro nessa casa aqui já desde 1975. Então, foi fazer 50 anos já, né? Eu me casei e vim morar aqui. E nós nunca tivemos o documento original da casa, só de compra e venda, né? E aí, foi passando os anos, é do meu sogro, era do meu sogro, né? E ninguém fez documento, e a gente ficou morando aqui, eu e meu marido, e nossos filhos. E o tempo foi passando, passando, passando. É, aí ninguém nunca te interessou, porque, pai com mãe, né? Porque mexe com o dinheiro, ninguém quer participar, né? Só dos lucros. É. Na hora que você liga pra falar, eu preciso te depositar um valor, a pessoa passa até o tipo sanguíneo, né? É, mas na verdade, ninguém nunca se interessou em fazer documento, ninguém nem da família, nem nós também. Você tava vivendo, né? Achou que era normal, sim. Mas agora eu decidi, tá chegando os anos, a gente tá se preocupando, e meu marido partiu, quando ele viu, depois ele, infelizmente. E aí, a gente fica... Ele faleceu de Covid. Fiquei em estado de choque, eu comecei só a pensar em morte, eu tenho uma filha de 24 anos, 23, que ela é novinha, né? Eu tenho minhas filhas mais velhas, mas essa é minha raspinha. Aí comecei a pensar, eu vou deixar essa casa com essa menina, sem um documento, e isso e aquilo. Aí eu pensei, né? Vou fazer uso campeônico, escutei sobre esse assunto aí, lendo, assistindo aí aos lives, né? As aulas. Eu quero saber se eu posso, como, quanto e por quê. Quanto tempo de posta a senhora tem? Bom, eu moro aqui há 48 anos. Ah, 48 anos, né? Desde 1975. 1975. Nossa, que posse linda, hein? A posse, né, ela pode ser comprada, ela pode ser vendida, através de sessão de direitos processórios e afins. Essa posse que a senhora tem, meu Deus do céu, a senhora conseguiria vender fácil para alguém, né, que gosta, que quer comprar um imóvel regular. Onde está com interesse, né? meu marido estava, antes da pandemia, ele estava pensando em vender que, o lugar é maravilhoso aqui, né? Botantã, região de Botantã, perto do... Do fórum? Do Vila Sônia. É muito bom. Perto do fórum, aí? É perto do fórum? Não. O senhor conhece a região do Botantã? Conheço. Aí é bem bonito, né? O Botantã tem os passarinhos aí, não sei se é passarinho da senhora, mas os passarinhos cantando, que bonito aí. É, tem um fundo maravilhoso aqui, cheio de árvores, e eu moro em um lugar privilegiado, que é um quintal só meu, que a maioria das pessoas fazem várias casas no mesmo quintal, né? Todo mundo no bairro que fez isso, só nós que ficamos com a nossa casinha pequenininha no quintalzão, mas é uma maravilha. Mas aí a gente estava pensando em vender uma época, antes da pandemia, meu marido pensou em vender, porque ele queria morar na praia, para a minha filha lá em Canané, e surgiu a ideia, os vizinhos aqui até gostaram da ideia, e queriam comprar. Do lado aqui tem uma academia, ele falou que queria comprar, mas sabe como é, né? Ele queria comprar bem caralho, e o marido tinha um valor específico que ele queria, né? E o rapaz queria por um preço, porque a gente sabe que é fossa e não pode comprar o preço, né? Ele ficou por isso mesmo e não entendeu nada ótimo para mim. E aí eu quero fazer agora, hoje, o capião, vamos ver se dá certo. Tudo é no tempo de Deus, né? Eu sempre falo, tudo é no tempo de Deus, às vezes a coisa não dá certo, aqui a gente não entende. Exato. Mas lá na frente a gente vai entender por quê, né? Agora, uma coisa eu falo para a senhora, a senhora tem direito a fazer uso do capião, sim. 48 anos de posse, a senhora vai ganhar esse uso do capião, vai ganhar, vai dar certo. E tem tudo para arrebentar, para conseguir ganhar com facilidade, inclusive ganhando, a senhora vai se tornar proprietária. Então, tem sim, tem tudo para fazer isso. A cateria é a escritura da casa, né? Se é uma escritura, você não faz nada fixo, né? Na verdade, se você não faz escritura pública, você não consegue vender, né? Exato. Você vai vender aquele valor irrisório, né? É, é aquele valor irrisório, isso aí é que nem venda de carro, né? Ah, em móvel regular, eu te pago tanto, mas paga mal, paga pouco, né? É ruim, é ruim. Exato, exatamente. O certo é o quê, né? O melhor, faz o uso campeão, regulariza, vai se tornar proprietária, acabou, aí a senhora vende regular, aí pega o valor de mercado. A pessoa que vai comprar, ela consegue até financiar, né? Essa é a minha ideia. Faz, faz isso sim. A senhora tem direito a fazer o uso campeão, a senhora, o correto é usar o uso campeão, chamado uso campeão judicial, tem três procedimentos, tem o judicial, tem o extrajudicial administrativo, vem ver na internet, né? O extrajudicial, nossa, é rápido, é fácil, mas é, na internet, eu estou no YouTube já há muitos anos, para a TV Justiça, a TV Cresce, hoje em dia tem muito picareta, vendedor de custos, estandar natal, e aí eles falam isso, mas não tem lógica, né? O uso campeão extrajudicial, eu fui o segundo advogado no Brasil, eu consegui fazer, mas são situações que é praticamente uma doação, a senhora, é, a senhora, é, o cartório aí, onde a senhora está, eu conheço, muito bem, são conservadores, a senhora não vai conseguir fazer o registro, então, vai perder tempo, não vai gastar dinheiro, não vai conseguir resolver, então, já faz a coisa certa, já toma a bezetacil, faz os campeões judiciais, não vai ser, não vai ser, mas dentro de família, assim, está tudo certo? Porque, assim, meu sogro, comprou esse terreno, acho que, sei lá, deixa eu calcular aqui, em 65, mais de 60 anos, isso, 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 é, isso, a minha gêmea está ajudando a lembrar das doutes, é que o uso campeão de herdeiro, porque, eles moraram aqui, esses anos todos, né, todo mundo casou, foi embora, meu marido ficou, na casa, a mãe dele ficou um tempo com ele, depois foi embora, por causa das filhas, ele se casou, e ficou aqui, nesse período, ninguém nunca deu, nenhuma pedra, que estiver no quintal aqui, nem foi trazida por nenhum deles, também, eles nunca questionaram, talvez, um dia, lá em 1980, alguém falou, é, mas aquele terreno, não sei o que, mas ficou por isso mesmo, é o uso campeão, isso, ninguém nunca falou mais nada, então, o caso da senhora, é de uso campeão de herdeiro, né, tem a ver, ele vai falar assim, é, ah mulher, você nunca sai dessa casa, porque essa casa é nossa, porque eu cuidei, eu paguei os impostos, foi uma época que são os impostos muito atrasados, ele pagou tudo, e ele sempre tinha essa ideia, você não sai daí nunca, se alguém vai se aporrecer, mas ninguém nunca veio, na verdade, né, é isso, a senhora, nesse caso, dá certo, mas o Oriente faz o que? Judicial, né, faz uma ação, judicial, judicial, ação judicial não é, a senhora não está processando ninguém, é uma ação, o uso campeão é uma ação declaratória, o que é uma ação declaratória? Nós vamos pedir a homologação do juiz, do juiz, juiz, o poder judiciário, nós queremos que ele ou ela homologue o direito da senhora, esse direito de uso campeão, porque a senhora tem a posse, mas pacífica, queremos domen, esse caso, né, a senhora tem que fazer judicial, por quê? Porque é um tema polêmico, envolve direito de herança, e no caso da senhora, costuma ser rápido, porque, em virtude da idade, dá pra pedir o seu ser gratuita, dá pra pedir prioridade processual, por causa da idade, existe o idoso e o super idoso, no estatuto do idoso, dá pra fundamentar muito bem isso, então o processo é mais rápido, então é o uso campeão do artigo 1238 do Código Civil, quem for fazer, eu posso ajudar, posso fazer, eu atuo no Brasil todo, o escritório é aqui em São Paulo, no bairro de Ipiranga, mas independente de quem for fazer, tem que usar o 1238, tem que usar a Suma 237 do Supremo, e tem que usar também, é muito necessário nesse uso campeão, e é muito importante, o enunciado 492, da quinta jornada de direito civil, também é importante a senhora usar, pra dar certo, pra ganhar com facilidade, né? Entendi. Então, foi em 2022, em 2022 nós pedimos no Ministério Público, pra fazer. O Ministério Público não, foi pedir a ordem de professoria pública. É, a minha filha que pediu, então não sei o certo. É, porque o Ministério Público, ele tem outra função, não é? Aham, pediu todos aqueles documentos, nós mandamos, mas nós temos um problema, pra eles, foi um problema, né? É. Porque a minha conta de luz, é feita aqui, é de pisa, com o tapão da serra. E a minha conta de luz, tem o endereço, com o tapão da serra. A mulher, a advogada, não sei se tem a tarde, que é uma advogada, que não tinha, ou experiência, ou na verdade, isso no público, né? Isso de graça. eu acho que foi na vontade dela, pela irmã criação dela. Desculpa falar assim. É, imagina, não. Eu achei que foi na vontade dela, porque ela não foi gentil com a gente, ela podia ter falado de outra forma, ter pedido outras coisas, mas nós damos tudo que ela pediu, e na hora do, como que mesmo, de começar a dar certas coisas, ela falou que não, que a gente morava no tapão da serra. No meu registro de imóvel, no imposto, IPTU, em São Paulo, do Butantan, como que eu moro no tapão da serra? Só porque eu coloquei luz, que na época, quando nós repisemos essa luz aí, era mais próximo pedir para o tapão da serra, do que pedir em São Paulo, né? pedir para colocar a luz, sabe, um poste? E aí a conta veio com o tapão da serra, mas o endereço é de São Paulo, o Brasil, que está aqui, tudo no tapão da serra. Depois eu compro aqui que foi muito absurdo, ou diante dessa, desse pedido, pediram para me procurar esse papel aqui, o senhor vai me falar o que é? Por favor? Claro. E eu, porque é registro, né? É a certidão de propriedade, não é? Acho que era para ver a mamãe, acho que sim. Deve ser a certidão de propriedade atualizada. É, eu acho que era para ver se tinha alguém mais que foi tirando esse perreiro. Porque ainda está no nome do homem que vendeu para a gente. Porque no uso campeão nós precisamos da certidão de propriedade e certidão de sedidor cível, né? Então, talvez foi pedido isso. Posso mostrar para o papel? Pode, claro, deve. Aqui, ó. Olha o meu imposto. Deixa eu ver. Olha o meu imposto. Dá para ver? Dá para ver. Faz que... Que é São Paulo? Espera aí. É, eu vou ficar perto, está ruim de ler, né? Deixa eu ver. Faz que... É que eu consigo, na verdade, nessa plataforma, eu consigo tirar foto. Aí eu aumento aqui. Aqui, ó. Prefeitura de São Paulo. Vem aqui, tá? Só deixa mais retinho para eu ver. Isso, show. Ótimo. Prefeitura de São Paulo, né? Pronto, consegui printar e tirar foto. Pronto. Deu? Deu, deu para ver. Consegui tirar foto. Então, você está imposto predial da Prefeitura de São Paulo, vamos que a maioria está boa, né? Aí, ficou assim. O documento que nós fizemos foi esse aqui, que nós vamos voltar. Procuramos em todos os... Deu para ver? Deu para ver. Tirei foto também. A senhora tem 48 anos de posse e a água e a luz está no nome da senhora e do esposo? Então, as contas todas estão no nome do meu marido até ele falecer. Até que ele faleceu, eu coloquei no meu que faz três anos isso exato, né? O imposto está no nome... O imposto está no nome do... O meu Deus, hein? Não, fica à vontade. Faz conta. Aqui, desde o Pazini, que é o homem que vendeu para a gente. Ah, está no nome dele. Mas o imposto é isento ou vocês pagam o imposto? Não, eu pago o imposto. Pago o imposto. E aí, paga na conta... Foi uma época que ficou isento, mas eu... Aí, depois, começaram a cobrar e eu podia pedir a gratuidade. É. Porque tem só salário mínimo, né? Então, eu podia pedir. Mas eu não quis pedir porque eu ia fazer esse documento. Eu não. Depois eles vão arrumar uma confusão que eu não paguei o imposto. Aí, sabe, eu achei que eu leio e não entendi o assunto, né? Aqui, o contribuente está no livro, o Pazini, que é o CPF dele. e o José Sanches, que é meu marido, eu tenho CPFD. Não tenho nada no meu nome. Meu nome tem as contas atuais e contas de banco. Algumas coisas. E me fala uma coisa. Hoje, a senhora tem o cadastro... A senhora é aposentada? Não. Não? A senhora é benefício, né? Mas ajuda. Ajuda. Porque eu estou falando isso porque dá para pedir isso é gratuita. A senhora, como recebe loas no uso campeão, dá para pedir isso é gratuita. E isso é muito bom porque o uso campeão não é caro. Não é caro, não é demorado, igual falam. Fala muita besteira, né? O uso campeão, maçã... A senhora fala tudo isso aí de preço e... O uso campeão, maçã... Eu vou falar preço ou não falar preço? Com certeza. O uso campeão, na verdade, ele dura a média de um ano a dois anos e meio. É a média hoje. Pode durar mais? Se o fórum for muito, pode. Pega um juiz ruim, uma juíza ruim, o cartório que é demorado, tudo que bater ali é demorado. Mas tem durado um ano, um ano e meio, dois anos. Osasco, o próprio João Mendes, as várias regras públicas, tem julgado... Osasco é um certo aqui do topo homem. É. Osasco tem várias decisões aqui de uso campeão com menos de um ano. Eu quero até parabenizar os cartórios de Osasco que julgam os campeões. Várias filhas. Na nossa região seria São Paulo, né? É. Seria São Paulo. Ou seja, dura, essa é a média. Para fazer o uso campeão não é caro. Quanto que a senhora gasta para fazer o uso campeão hoje? A senhora gasta o valor? R$ 13.500 de honorários, honorários advocatícios. 30% de entrar... Isso seria o quê? Honorários advocatícios. O valor do advogado. Para o senhor. É. Algum advogado, né? Isso. R$ 13.500. Eu cobro R$ 13.500 para dar entrada. A senhora paga 30% de entrada do restante parcelado. Então, não é caro, não é absurdo. Eu parcelo... Conversa com a minha agente financeira, eu ajudo bastante com o parcelamento. É parcelado em quantas vezes? A senhora que vai conversar com ela, faça de um jeito que a senhora consiga pagar, não se aperte. Eu ajudo, tá? Eu ajudo bastante. Eu ajudo porque eu prefiro que a senhora consiga pagar e eu consiga tocar o processo bem. Eu acho que é bom por ambos os lados. A pior coisa que tem para mim, para o senhor Júlio, que não sabe falar não, é a senhora não conseguir pagar. Porque é horrível isso. Eu não sei se... Eu tenho que sair do processo porque é motivo para a renúncia, mas eu fico com dó e aí fica aquela coisa e é ruim para todo mundo. A gente tem que ser profissional, né? A gente tem uma despesa muito alta, né? Então, tem que ser profissional. Então, eu ajudo, sim. A senhora vai gastar taxa judiciária e citações. Olha como o custo dos campeões é muito baixo, muito pouco. E essas taxas são altas, não? Não é, não. Na verdade, a taxa judiciária depende do valor do imóvel. O valor do imóvel é o valor venal. Se o valor venal for muito alto, dá para fazer uma simples avaliação e reduzir esse valor. A taxa judiciária, alguns estados, chegam a 4%. E São Paulo é 1,5%. Já foi menos. Já foi 1%. Quanto que vale o valor venal desse imóvel? A senhora me mostrou. Tem o IPTU aí. Quanto que está o valor venal aí? Então, não tem o valor venal. Eles estão colocando de uma forma que eu não entendi que antes vinha com o valor venal. Agora não, eles estão colocando por metro, metragem na casa, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu dei. Vê se acha aí. É, o valor venal, já procurei todos eles, não tem. Tá bom. Nos atuais. Nos antigos tinha. Tá. Para que era 400 e pouco, eu não entendi muito, isso aí é estratégico e tratamento. Tá, eu vejo, eu puxo. Não consegui. O valor venal, o valor venal, se for muito alto, se não corresponder à realidade, ou for muito alto para a senhora, dá para fazer o quê? Eu faço uma avaliação do imóvel por aqui e a gente consegue reduzir esse valor. Dá para fazer isso no uso campeão. Mas no caso da senhora, como a senhora recebe loas, dá para pedir justa gratuita. E provavelmente a senhora vai conseguir o deferimento da justa gratuita. Isso quer dizer o quê? Que a senhora não vai pagar a taxa judiciária. A senhora não vai pagar. E não vai pagar também citações, né? Citações do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos. Então, provavelmente, a senhora não vai pagar em nada, viu? A senhora não vai gastar nada. Vai ser bem econômico isso. Ah, mas é o... É um contigo, não. Ah, não, mas dá... O contigo também que você já pedia, talvez a pessoa ficou... Porque são os advogados, são estudantes, né? É, mas a senhora tem que conseguir, sim. Na verdade, é direito da senhora, né? É direito da senhora. A senhora recebe o loas. A senhora tem que ter justa gratuita definida. Tem que ter. É só provar direitinho que a senhora recebe o loas. Na peça, colocar, né? O extrato, colocar alguma... A senhora tem que juntar no processo documentos. Não precisa ser muitos que comprovam que a senhora recebe o loas, né? Então, o que eu preciso pra fazer? Pode ser o extrato. A senhora não recebe o extrato da Previdência Social? A senhora tem a carteira também, não tem a carteira? É, devo ser. Ah, então. Isso prova. Então, eu digo pela internet e deve ter estado aqui. É, o próprio judiciário consegue consultar isso, né? O sistema deles, mas tem que juntar. E tenho certeza que a senhora vai conseguir, sim. Justa gratuita. A senhora recebe o loas. Tem que conseguir. Vai economizar um bom dinheiro. Ajuda, né? É. Ajuda. A senhora tem que juntar o quê? Documentos que comprovam a posse da senhora. Então, conta de água, luz, comprovante de pagamento dessas contas, internet. A senhora deve ter internet aí, telefone, não tem? É, mas não sai nada no meu nome. Ah, mas aí pega o nome dos filhos, não tem problema. Ah, então. Tá no nome deles que eles que sabem fazer, né? Eles que usam, né? Imagino. Agora, o que a senhora pode fazer também? Fotos, imagens. A senhora deve ter fotos aí, não tem? Tem. Então, fotos, imagens. Aí é legal, né? Faz isso. Também, às vezes, né? A senhora tem foto de casa, de fora de casa. Então, tudo isso ajuda. Tudo isso é prova. Se a senhora quiser, né? Eu também posso fazer uma declaração. E a senhora pede para vizinhos assinarem. Vizinhos de confiança. Precisa ser todos. Eu reconheço que ela e o marido tinham uma posse há tanto tempo. Então, dá para fazer isso também. Aí eu junto do processo, tá? Sim. Se a senhora... É, o meu que... Outra pergunta... É, porque eu sei que tem uma hora que o vizinho vai ser citado, né? Vai, vai. Normalmente, os vizinhos são citados via correio, né? E aí, eles... É só eles não questionarem. Ficarem quietinhos já ajuda muito. Então, se eles não quiserem... Vamos supor que vai perguntar lá para o meu vizinho da frente, que é portuguesa. É. É uma mulher que não gosta muito de falar com ninguém, sabe? Sim. É uma mulher já, mas ela não era... Ela desde nova, ela assiste, a gente conhece a vida toda. Mas só que ela não responda nada. Mas é melhor. O fator de não responder é melhor ainda. Porque a pessoa, quando não responde, ela não questionou, né? E se não questionou, o processo... O que você tem articulado, o que você falou. Pode falar comigo, que ela não tem problema, né? Não. Se não responder, melhor ainda. Porque o processo dos campeões vai para frente, né? A senhora, na verdade, a senhora vai provar para ganhar os campeões. E vai ganhar. E a senhora vai conseguir ser gratuita, sim. Com muita propriedade no assunto. Eu tenho muita história para contar, né? Eu sou especialista da área, tenho livros sobre o assunto. Nunca vi uma pessoa que tem um lousa ou conseguiu ser gratuita, né? Então, não vai ser com a senhora. Vai conseguir, sim. E a senhora tem 48 anos de posse, né? Não tem como perder uma ação dessa, né? A senhora vai provar que tem a posse, 48 anos, que a posse é emancipacífica, que ninguém processou a senhora, né? Isso eu provo através do sentinômetro do dormidor cível. A senhora vai provar também que tem ânimos domine. O que é ânimos domine? É alma de dono. Então, dá para ganhar. Dá para ganhar, sim. Tá bom. O que mais foi a perguntar? Se a senhora quiser fazer, entre em contato, tá? Fala com a Ana Paula. A Ana Paula é minha gerente. A Camila cuida da minha agenda. E a Ana Paula cuida dessa parte financeira. Aí ela manda procuração, manda tudo, tá bom? Ah, sim. Pode. Pode, sim. Por isso esse processo tem que ser judicial, né? Eu ouvi, eu ouvi. Pode alguém da família entrar no processo como terceiro interessado? Ou apresentar a contestação? Isso acontece. Isso acontece, né? A gente só conhece a família a hora que... Nessas situações a gente consegue conhecer a família às vezes, né? Se isso acontecer, não tem que desesperar, porque vocês vão ganhar o escapião do mesmo jeito. O escapião é uma ação declaratória, basta provar que tem os requisitos. Mas isso acaba atrasando um pouquinho o processo. Por quê? Porque se eles se habilitarem, vai abrir prazo pra gente se manifestar e assim por diante. Então, quando alguém se habilita no escapião, não quer dizer que a gente vai perder. A gente vai ganhar do mesmo jeito. Muito provavelmente. Mas isso acaba atrasando em relação a tempo do processo, né? Então, pode ser que aconteça. Por isso esse escapião tem que ser judicial. Porque ele é um escapião que vai ajudar a regularizar o imóvel. O imóvel vai pro nome da tua mãe. Mas além disso, né? Além do imóvel ir pro nome da tua mãe, enquanto esse escapião estiver em andamento, ele é um escudo protetor. Ele é um guarda-chuva, né? Oi? Não dê o nome. É, o imóvel vai ficar no teu nome. E quando a ação dos escapiões estiver em andamento, você tem um guarda-chuva, um escudo protetor. Ele te protege, né? O escapião te protege. Mas agora ninguém não está por isso, gente. Mas nunca se sabe se eles forem... Não sei se porque é uma pasta grossa, filha. Aí embaixo, acho que está embaixo de tudo. O senhor descobriu. Não dá vontade. Não deixa, amor. Não precisa mais. Ah, é Tabatão. É Tabatão. Essa é minha neta. Que legal. É o nome da minha irmã. Nós demos o nome pra ela na época, muitos anos atrás, né? Há 35 anos atrás. Por quê? Porque era a feiticeira. A feiticeira Tabatão. Essa é minha. Também? Que legal. Minha filha Samanta, minha neta é Tabata. E eu queria pôr o nome dessa minha filha mais nova, ó, que tem 23 anos, que tem 23 anos, de Serena. Eu falei, não achei que é desses nomes aí. Por causa da feiticeira. O nome dela ficou Tabata por causa da feiticeira. Que era aquela série que passava, né? Era legal. Até hoje. A gente se acha na internet ou nesses canais que teve a cabo, a gente acha. Outro dia tava assistindo essa série. Foi muito legal. Na TV Brasil, acho que faz os dedos ainda. Na TV Brasil? É. É, que legal. Então, agora, eles vão ser citados, a família? Vai. Vai ser citado em regra, via correio. Se não forem citados, via correio, porque a gente não encontrou alguma coisa assim, aí a citação ocorre por edital. Ah, como? Nós vamos citar via correio. Se não achar, porque às vezes não acha, né? Aí a citação vai ocorrer via edital. Ah, entendi. Você, todo esse serviço, o advogado que faz, eu tenho que fazer o quê? Na verdade, você tem que mandar bons fluidos. Ah, isso eu já tenho, então, hein? Eu já vou até com o documento na mão. Você tem que entregar as provas, nos ajudar com o documento, né? Muitos eu consigo solicitar por aqui, certidão distribuidor cível, se era estadual, se era federal, certidão distribuidor criminal, eu consigo solicitar tudo por aqui. Eu vou solicitar pra não te dar trabalho. Na ação de escape, eu consigo resolver muita coisa por aqui. Mas muita coisa você vai me ajudar fornecendo, documentos escaneados, né? Em PDF. Vai na papularia, escaneia, ou no celular tem aplicativo. Hoje em dia é fácil. Aí manda pra mim pra eu poder trabalhar. Eu tenho mais de 20 anos de conta de luz, já aqui em telefone. Olha que maravilha aí, ó. Tá vendo? É. A gente guarda, né? Conta de banco. Eu sempre guardei tudo. Que legal. Não é tão difícil conseguir isso. Tô à disposição, tá? Se quiser fazer, é só falar. É só mandar. Falar com a Camila. Camila, eu quero fazer. A Camila vai te passar o e-mail da Ana Paula, ou por telefone. E aí eu faço, tá? Faço sim. O valor venal, o senhor tem como descobrir, ou eu tenho que descobrir? Eu descubro, eu puxo por aqui. Mas nesse caso... Tem que saber o preço, porque esses valores... A senhora não vai pagar, não vai não. Não vai pagar taxa judiciária, porque a senhora não recebe lojas. E se recebe lojas, tem direito à justiça gratuita. Eu não vou pedir, não, senhor. Não vou... Não vai pedir a justiça gratuita? Eu não vou querer fazer, mas não vou na justiça gratuita, não. Mas a justiça gratuita... Deixa eu explicar algo... Eu quero conseguir logo... Deixa eu explicar algo pra senhora importante. Deixa eu explicar algo importante pra senhora. Existe a defensoria pública. A defensoria pública são advogados gratuitos do Estado. É isso que a senhora não quer usar, porque não foi legal. O que eu tô falando de justiça gratuita, a senhora tem um advogado particular, sou eu. Só que eu vou pedir a justiça gratuita para que o juiz defira e a senhora não gaste com taxa e citações. A senhora só vai gastar com horários. Não supor que eu contrate o senhor e o senhor que vai pedir a justiça gratuita? Na peça, na petição que eu vou encaminhar ao fórum, eu vou pedir a justiça gratuita. Vai ser definida, porque a senhora recebe o loja, e aí a senhora vai pagar o advogado. Mas não vai pagar a taxa judiciária, não vai pagar a citação. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Eu pago os 13 mil, vamos dizer assim, né, porque... Parcelado, bem parcelado, né, ajudo, tá, se quiser. Isso, eu vou pagar os 13 mil, mas eu vou pagar aquela taxa... Ajuda, né, ajuda. Porque, na verdade, qual o gasto que a senhora vai ter? É, claro, a senhora vai gastar só o quê? Honorário de advocatício, só que parcelado, né? E aí eu incluo pra senhora, se precisar... É, e outra coisa, eu incluo uma defesa, se precisar, se algum herdeiro aparecer, eu incluo recurso, eu incluo audiência, tudo pra ajudar, tá? Aqui eu amo muito o que eu faço. Entendi. Tá bom? Esse valor seria... Já tem o tempo, né? Tem, tem sim. Já tem tempo? Tem, 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 tem. Tá. Esse valor aí seria o valor total? É o valor total pra fazer a ação de cabo a rabo, né? Como diria uma amiga minha que faleceu. De cabo a rabo. Eu entraria com a ação... Isso, até entregar a documentação, né? Na verdade, a senhora vai no cartório, assina lá no cartório, toma ciência, né? E aí a senhora tem o registro nosso. Eu também lembro de uma coisa importante, que parece que foi ontem, que foi uma larga que, não sei se a pessoa fez todo o procedimento, mas não fora um cartório pegar o documento aí não adiantaria muito. É, a senhora ganhando a ação, tem que ir no cartório. É que nem se divorciar e não averbar, né? Tem muita gente que faz isso. Se divorciar, não averbar, não pode, né? Eu me vou formar um advogado. Ah, a senhora mesmo, né? Aí eu vou no cartório e falo, quero meu documento, é isso? Como é que é? Isso. A senhora faz, na verdade, eu vou avisar a senhora que a senhora ganhou a ação, né? E aí, a hora que transitar em julgado, ou seja, não cabem mais recursos, a senhora vai no cartório pra fazer o registro. É, ó, entendi. É isso. Mas não é um bicho de sete cabeças, não. A senhora vai ganhar com facilidade, é muito tempo de posse, né? 48 anos de posse, meu Deus do céu. É posse pra chuchu, né? É, uma vida, né? Uma vida. Uma vida dedicada a essa casa. É. É a única que a gente tem também. É uma vida, é uma vida. É isso mesmo. Eu já tô no fimzinho da minha jornada, praticamente, e quero deixar pra minha filha regularizar com isso, né? É, mas não faz isso, não. A senhora vai viver muito ainda. Hoje em dia tá todo mundo vivendo um monte aí. Eu atendi semana passada um cliente muito bem, saúde, subiu escada aqui no escritório. Então, é 87 anos, 87, 88. Ah, louvado seja Deus, hein? Tem que cuidar, né? E essas, esse processo todo seria pelo computador ou tem aqui aí? Eu gosto presencial, mas... Pode vir aqui, não tem problema. Vem aqui, fala com a Ana, assina a procuração com a Ana. Ah, eu acho melhor. Vem, sim. Eu gosto de cara a cara, sabe? Na verdade, muita gente, a maioria, prefere resolver tudo online, né? Porque é a geração de hoje. Mas se a senhora quiser... É melhor, né? É. Mas se a senhora quiser, vem aqui. Vem aqui, sim. Será um prazer receber e toma um cafezinho, tá? Onde que é, o senhor escritório? Perto do Museu do Ipiranga. A senhora conhece o Museu do Ipiranga? Já foi passear? Foi namorar lá no Museu do Ipiranga? Já passei muitos anos. Foi namorar com o maridão lá no Museu do Ipiranga? Muito, muito. Vai lá pra passear, tomar sorvete. Muito passeio lá. Então, é isso, é pertinho. Inclusive, eu não me lembro de cabeça, mas o metrô próximo da senhora é a mesma linha verde, a minha, né? A minha ali é amarela. É amarela? Portanto, é amarela, né? É, porque lá só é a linha amarela. Mas aí amarela faz baldeação pra verde que chega até aqui, né? Isso, faz. Então, é bem pertinho. É rapidinho. Acredito que de metrô a senhora chegue aqui em 20 minutos, né? É bom, perfeito. Então tá, vamos ver o que mais, tá, Lota? Eu tenho que ver então. Parabéns. Se for já ver lá antes, ele só tá confirmando que eu... O senhor já deu pra ver o que é esse papel que eu tenho aí? Ou seria a matrícula? Mostra de novo, pra ver se é o mesmo que eu tirei foto aqui. Vamos ver. É o mesmo, aquele primeiro. Deixa eu ver. Porque aqui tá escrito assim. Vou dar uma leitinha rápido. Tá bom, tá bom. Só faz assim pra mim, ó. Só faz assim, por favor. Perto da câmera. Deixa eu ver. Pode encostar um pouquinho mais. É isso mesmo. Isso daí é uma transcrição. O que é transcrição? Após 73, é matrícula. Antes 73, transcrição. Então, é isso mesmo. Eles falaram assim, ó. Eu tava na sua mesa em vários cartórios. Isso aqui já é importante, né? O? Eles falaram assim, até 72, tá, vai estar o cartório. Eu tô comendo na sua casa. Ah, isso aí é muito comum. Foi pra outro cartório. E nós somos lá em Pinheiros, né? Arrejado Pinheiros, ali. Foi isso. Não é isso. O que mais que eu tenho que perguntar? Tem umas perguntas, tá, Marcelo? Lembra aí, sua volta. Ah, você tem que poder passar pra uma pessoa direta, você tem que ser do seu? Acho que tem que ser do seu. É. Então. É, eu deixei ele. Exatamente. Ela tá falando uma coisa que eu que falei, né? Eu assisti uma live com o senhor, que falava de uma mãe e uma filha, que tinha casa, mesmo terreno, mas cada uma queria fazer o seu, né? É isso. É muitas histórias, né? É uma senhorinha de 80 anos, que ia fazer junto com a filha, né? Aí cada uma ia fazer a sua, e o senhor falou, não? O que pode fazer... O que pode fazer... O uso capião pode ser feito só no nome da senhora, pode ser feito no nome da senhora e dos filhos, né? Se a senhora quiser. Isso ajuda por quê? Bato na madeira que a senhora vai ver muito, mas a senhora consegue... Evita o inventário lá na frente. Ou se o inventário for feito, na verdade, o custo é menor, porque eles não vão receber a propriedade total, eles já são proprietários, né? E aí eles só vão receber a parte da senhora. Então, se a senhora quisesse, poderia incluir na ação todos, né? Que seriam interessados. Isso é bom por esse lado, mas é ruim porque a senhora vai conseguir a sua gratuita para o fato de ter luz. Se a gente incluir no polo da ação... Eu imaginei isso aí, que pela idade, acho que seria melhor fazer só no meu lado. É, porque se for juntar os outros, aí talvez a gente não consiga a prioridade processual, a justiça gratuita pode ser declarada parcial, ou seja, acaba complicando um pouquinho mais, mas fica a critério de vocês, tá? Eu posso... Eu ajudo o fundamento. Vou deixar para anotar, quero facilitar, não complicar. Agora, vai separando os documentos direitinho, né? Separa... Faz assim, a Tabata vai ajudar, eu peço para a Tabata ajudar. Não sei se você usa um computador, deve usar, né? Se não o celular mesmo... Pega um pendrive... O Tabata, ó... Pega um pendrive e coloca 15 anos para trás. De hoje para trás 15 anos. E aí você monta uma pastinha, vê os documentos que você acha, escaneia no celular e coloca na pastinha. Aí vai para o outro ano, aí vai para o outro... Fica mais fácil de organizar assim. Nós precisamos, o ideal, pelo menos três documentos por ano. Seria legal, seria interessante. Se possível. E pega um dos documentos bem antigos, né? 48 anos de posse. Se achar um dos documentos mais antigos, não precisa de todos os anos. Esse é o escapião que nós vamos fazer. Nós não precisamos provar 48 anos de posse. Nós podemos provar... Devemos provar 15 anos de posse. Ou melhor, 10 anos de posse. Porque nós vamos usar o 1.238 do Código Civil parágrafo único. Então a ideia é provar o quê? 10 anos de posse. Nós, para ganhar a ação, nós precisamos provar 10 anos de posse. É claro que a gente vai mencionar os 48, se tiver algum documento, a gente mostra. Mas a gente tem que focar 10 anos para trás. Então, 2024, vamos voltar para trás 10 anos. Então a gente está falando de 2014. Abre o pastinho em 2014 e vê o que acha 2015, 2016, e assim por diante. Entendeu, Tava? Sim, entendi. Vamos fazer. Então, as contas de luz não precisam ser todas. Não precisa ser todas, não. É uma conta só. O ideal é a gente juntar o quê? De 3 a 6 documentos por ano. Para fazer prova, de 3 a 6 documentos por ano. Mas não vale 6 contas de luz, nem 6 de água. Mas sim. Poderia ser, mas o ideal é criar documentos diferentes, né? Ah, sim, sim. Imposto. Imposto, conta de água e luz. Sempre junto. O comprovante é importante para nós, né? Como não está no nome, é importante o comprovante. Mas não faz mal. O comprovante faz prova, né? Mãe, é, nome da família, né? É. Mas o comprovante faz prova, viu? Dá para usar o comprovante. Em regra, a melhor forma da gente juntar esses documentos é isso, separar por pastinha, né? Quando é físico, é a mesma coisa. Coloca num clips, né? E é importante mandar para mim sempre escaneado. Não adianta mandar para mim para o Sedex, porque gasta dinheiro à toa, né? Vai chegar aqui em Sedex, gasta dinheiro, eu vou ter que escanear, vou perder tempo. Então, passa numa papelaria, escaneia, ou esses aplicativos do celular, ou quando a gente tem uma impressora, impressora, dá para fazer isso. escaneia o que achar. Quais são os documentos necessários para fazer o escapeão? Documentos que provam a posse. Quais documentos que provam a posse? Conta de Água, Luz, IPTU, pagamento comprovante, inclusive, contratos, cadastro de aposentadoria, de benefício, porque às vezes chega a correspondência, né? Correspondência de aposentadoria, de benefício. Agora, um pouco menos, por causa dessa sustentabilidade, mas esses cadastros são importantes, né? Faz a diferença, né? Entendi. Foto, separa fotos, umas seis fotos, mostrando a propriedade, às vezes um aniversário, que tem aquele Guaraná Taí, sabe? Aquele Guaraná Taí. Ah, tem muita foto do Quintana. Então, às vezes tem aquele Guaraná Taí, a crush, né? Tem lá, né? Grafete, né? Então, é importante, é verdade, demonstra, né? Que é uma foto antiga, né? Contas de internet, a gente faz compra no mercado livre e chega, então, tá bem. Às vezes a gente tem um convênio, não sei se é o caso, né? Às vezes a gente não tem convênio, mas paga aquele doutor consulta, esses hospitais que você paga mensal, e aí você paga uma taxinha para fazer a consulta. Então, qualquer cadastro nos ajuda. Qualquer cadastro, gente. Tá bom. Tá? Quer ver aqui, cadastro. Qualquer cadastro nos ajuda. Muito. É, se for pra ouvir, né? Contato, tem mais alguma pergunta? Não sei. Que agora eu não me adito mais nada. Tem mais alguma coisa que o senhor acha que eu devo saber? Ah, sim. É. Eu tenho contato de compra e venda, isso aí serve pra alguma coisa? Claro que serve, porque o contato de compra e venda tá no seu nome, o nome do maridão, né? Ah, não tá. Tá no nome do meu sogro. Ah, é verdade. Tá no nome do sogro. Serve, serve, mas, serve, mas não vamos dizer que nós podemos juntar se tiver poucos documentos. A partir do momento que a gente tenha muito documento, eu abriria a mão. Pega um juiz, uma juíza ruim, tá cheio, ele faz confusão. Eu me preocupo com isso aí, porque eu tenho que pensar em mim de 15 anos para cá, não para o ano. Eu falo nos meus livros e falo para os meus alunos, eu dou aula todo dia, eu sou coordenador da pós-juscapeão, eu falo que, às vezes, o advogado, ele quer ficar falando, falando da história, e ele se perde. Então, tem que falar o básico, né? Que tem a posse há 48 anos, que adquiriu a posse em virtude da situação do sogro, mas de forma sucinta, rápida, né? Vamos focar no que é necessário, que é importante. Estar frisando. É, não ficar frisando uma situação que não traz nenhum fato positivo ao contexto, né? É. A família Laverdade, eles vêm muito vinho aqui, né? Ficaram um tempo vindo, enquanto as crianças ela moram, depois todo mundo cresceu, e... Tanto que faz uns 5 anos que não vejo ninguém da família. Antes da pandemia, já tinha uns 2 anos que pouca gente via eles, né? E é assustador, né? Família é um negócio que depois que parece o pai e mãe, parece que tá aí desunindo, né? Poucas famílias continuam lidas, né? Infelizmente, é isso aí. Quando tem pai e mãe, você tem as filhas tudo junto, né? É, porque tem pai e mãe, é ruim, 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 acaba se encontrando, né? Acabam se vendo. Depois que não tem mais pai e mãe, aí... Depois, vai embora o pai ou a mãe... É engraçado que irmãos tem sessões, claro, né? Mas irmão não faz muita questão de ver o irmão, né? Agora, pai e mãe, o filho às vezes não presta, é ruim, gênio ruim, mas ele tá lá. Em vez em quando, vai ver o pai e a mãe, salve sessões. É, mas quando tem dinheiro, todo mundo tá lá. É, opa, com certeza. Todo mundo corre, né? É. Ó, eu tô à disposição, tá? Vamos fazer um escapeão pra ganhar, forte, bem feito. Tabata, me ajuda em relação a esses documentos. A Tabata pode nos ajudar também, eu mando essa declaração, aí conversa com esse vizinho que a gente boa, não precisa ser todos, ele assina a declaração e com essa firma, dizendo que tem a posse, né? Desse imóvel há 48 anos e vamos lá, vamos ganhar essa ação sim, tem tudo pra ganhar, a senhora tem que se tornar proprietária desse imóvel sim. Inclusive, tem o julgado, o uso do campeão de herança cabe, existe no Brasil e é real. O recurso especial 1631-859, que foi um julgado do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu. Basta o herdeiro ter a posse, uma espacífica e ânimos do homem, são os requisitos pressupostos do campeão e a posse exclusiva e a gestão exclusiva. A senhora tem. O que é posse exclusiva? Só a senhora tem a posse. O restante sumiu, é posse exclusiva. E o que é gestão exclusiva? Só vocês fazem benfeitorias, manutenções, ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda de fora, né? Então. Não. Mas já tivemos até uma loja. Tem esse documento no meu nome? É. Porque eu tive uma loja de flores na frente, na minha frente. Isso antes do meu marido falecer, antes da pandemia, antes de tudo. Toda coisa ruim chegar, né? Eu tive loja de flores daqui um bom tempo. Eu era meio, era meio, nessa época. E aí, esses documentos podem servir também, né? Ah, serve sim. Como é que é? Serve, serve sim. Ajuda muito, viu? É, aí, depois da pandemia, meu marido partiu, infelizmente, e aí, aí, fechei também. Agora, é só uma residência. Eu estou à disposição, tá? Tabata, se tiver dúvida, entre em contato, eu me coloco à disposição, tá bom? Tá, gente, vamos ver se eu quero saber mais alguma coisa para eu não ficar com nenhuma dúvida. Entrou mais uma pessoa aqui na plataforma, deixa eu ver aqui. Olá, tudo bem? Sandro? Tudo bem. Oi, Sandro. Você é da próxima consulta? Isso, tá. Ah, Sandro, tá bom. Eu vou pedir, você sair um pouquinho da sala, me dá cinco minutinhos para terminar aqui, aí você pode entrar, tá bom? Tá bom. Obrigado, Sandro. Então, é isso. Senhora, senhora, obrigado, tá? Eu vou fazer o serviço com o senhor, então, já está definido isso aí na minha cabeça. Tá bom. Eu já estudei muito, isso aí tudo, estudei antes. Qualquer coisa... Já escolhi a pessoa, porque já tinha assistido, escolhi já a pessoa, então, eu vou fazer assim, ó. Agora, a pergunta que eu não quero calar, a senhora é corintiana, porque tem aqui no óculos preto e branco, viu? Não? Não, 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 não. Minha marinha era pão merente. Então, tem que mudar a cor aí, viu, da cordinha do óculos, viu? Minha marinha é negado, tem que se acabar o dado do senhor e o senhor. É, claro, é. Gente, eu sou muito brincalhão. Minha marinha é pão merente. Vocês não ligam não que eu sou brincalhão, não tem jeito, não tem como mudar isso. A senhora é o quê? A senhora é o quê? Eu sou corintiano, mas não sou fanático, não. Na verdade, eu só sei, se você perguntar jogador do Corinthians, eu acho que eu só acerto o goleiro, o resto eu não sei mais nenhum. Então, meu marido era pão merente, mas foi feita de família, porque eu acho que ele era mais corintiano. Porque todo dia ele perguntava, o Corinthians vai jogar hoje? Eu falei, o que é corintiano ou pão merente? Porque se o jogo do Corinthians, ele falava, é pra ver ele perder. Eu falei, acho que não. Acho que você é pão merente. É corintiano disfarçado. Ele assistia todos os jogos, ele gostava desse tipo de futebol, não, mas só o time dele. É isso. Gente, independente de qualquer coisa, vocês ganham um amigo, tá? Se precisar, eu tô aqui, tá bom? Como é que eu faço pra... Fala com a Ana Paula, fala com a Camila. Eu quero falar com a Ana Paula. Aí a Camila vai encaminhar pra Ana Paula, ela vai ligar, ou vocês ligam pra ela, ou ela vai mandar um e-mail. A senhora usa o e-mail ou usa o e-mail da Tava? É, vou usar o deles, porque eles que sabem lidar com isso. É, e se vocês quiserem, marca aqui, vem todo mundo presencial, viu? Vem sim, tá bom? Eles vão, eles vão te ajudar. Então, vamos fazer assim, deixa eu falar certinho, já que eu quero isso pra amanhã, tipo, começar. Quando prometa? Ah, fala com a Camila, fala com a Camila, Camila, eu quero ir amanhã no escritório conversar com a Ana Paula. Aí vocês agendam direitinho, aí vem, tá? Vai me conhecer, eu vou estar atendendo, mas aí já conversa com ela, toma um café aqui no escritório, tá bom? Come bolacha, tá bom? Então, assim, eu vou lá, eu vou lá, fala com ela e já começa os trâmites, não é isso? Começa os trâmites, por quê? Porque tem que assinar a procuração pra vir pra mim, pra poder, na verdade, resolver o que o administrativo vem pra mim a ordem de serviço, aí eu começo a executar, tá? primeiro tem que ir ao escritório, falar com as meninas, ver pagamento, essa coisa toda, o advogado pra atuar, ele precisa da procuração, então, o que ela vai fornecer é isso, a procuração, né? Procuração, e eu pago a mais ou tá... Não, eu vou pagar as 13 mil e pouco, É, não tem nada a ver, a procuração eu vou fornecer, ou declaração de pobreza, eu vou ajudar em tudo. Eu vou pagar as 13 mil, eu não pago mais nada pro senhor, é isso? Então, todas as coisas é muito fora. É, eu também, eu sou bem chato em relação a isso, não tem outro custo não, tá? É só isso, tem o custo em relação ao processo, mas como vai pedir, isso é gratuita. Isso aí tem o resto da taxa, que aí também tem, eu digo um tempo, se eu não conseguir gratuita. É, mas acho difícil conseguir, né? Tem o louço, tem que conseguir sim, vamos fundamentar pra isso. A professora que vai pedir é eu, não faço nada. Não, a senhora não faz nada, a senhora só me ajuda a torcer, né, a entregar documentos quando eu precisar. Me ajuda a poder entregar os documentos e ficar de boa. Isso. Esperando as suas notícias. Como dizia uma professora que dava aula comigo, ficar de boa na lagoa, não tão de boa assim, porque tem hora que eu vou ter que peintelhar um pouquinho pra pedir documentos, vocês tem que me ajudar. Mas, de regra, de boa na lagoa. Então, vou trabalhar com o senhor com esse serviço, é o que eu quero fazer pra ganhar, hein? Tá bom, tá bom, vai ganhar sim, vai dar certo sim. Não vai perder não, eu quero fazer um negócio, eu vou ganhar. Tem que fazer pra ganhar, com certeza. Ó, fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Tchau. Muito obrigada. Desculpa a brincadeira, tá? Tchau. Faz pena, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, Taba. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.